E Yuri Martins que brotou? E Yuri Martins que tá mandando e vai pra todas as meninas Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Vai pro Elipo, campanário, tu vai tomar pirocada Quem mandou se envolver com o Yuri Martins, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Sem caô, sem caô, Yuri Martins que sarrou nela Eu acho que ela gostou Sem caô, sem caô Yuri Martins que sarrou nela Eu acho que ela gostou Vai pro Elipo, campanário, tu vai tomar pirocada Quem mandou se envolver com o Yuri Martins, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? E Yuri Martins que tá mandando e vai pra todas as meninas Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa E Yuri Martins que tá mandando e vai pra todas as meninas Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Vai pro Elipo, campanário, tu vai tomar pirocada Quem mandou se envolver com o Yuri Martins, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Sem caô, sem caô, Yuri Martins que sarrou nela Eu acho que ela gostou Sem caô, sem caô, Yuri Martins que sarrou nela Eu acho que ela gostou Vai pro Elipo, campanário, tu vai tomar pirocada Quem mandou se envolver com o Yuri Martins, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? Quem mandou se envolver com o Puff, sua safada? E Yuri Martins que tá mandando e vai pra todas as meninas Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa Desliza, desliza, desliza aqui no baile do Elipa E o Luiz E o Yuri Martins Perro de São Paulo, não tem jeito Ae!